Amados irmãos e irmãs da paróquia de São Francisco das Chagas É com muita alegria que nós do Grupo de Oração Boa Semente Venhamos lhe convidar a participar do Seminário de Vida no Espírito Santo Que iremos realizar nos dias 7 e 8 de setembro Lá no Colégio Estadual Monsenhor Asso Teixeira Começando no sábado às 8 horas da manhã E encerrando no domingo às 17 horas Venha participar conosco e ter o encontro de São Francisco O encontro pessoal com Jesus Contaremos na presença da comunidade Javé-Iré Da cidade de Juazeiro do Norte Que irá animar, pregar e conduzir os momentos de oração e adoração Você não pode ficar de fora Venha participar conosco e ter o encontro pessoal com Jesus